O River, classificado para a fase semifinal do Sub-19. Eu digo sempre para os meus atletas, antes que a gente terminar, eu disse que existia uma luz no final do turno. A luz se acendeu, né? Então agora começa outra competição, é semifinal. E eu também costumo mencionar para eles sempre uma frase, quem trabalha, Deus ajuda. Então a gente, isso é o fruto de um trabalho, mesmo dependendo de um parceiro nosso, que é o craque, né? Fizeram de tudo aí para tentar atrapalhar, mas deu certo, os dois times classificados. E com certeza aí a gente vai com tudo agora nessa reta final para classificar os dois times também para a Tata São Paulo. O aniversário é do River comercial na semifinal. Isso, bom time, né? Mas agora é outro campeonato. A gente vai trabalhar a parte psicológica dos atletas, sabemos uma grande equipe, vimos essa equipe jogar por duas vezes. Sabemos as qualidades e os defeitos, então a gente vai tentar neutralizar as qualidades, tirar proveito dos defeitos.